De Urbano Santo assistindo, Marta Macedo Rapaz, procura aí, Trisidera do Vale, parece que eu ouvi Esse é o último, hein? Vai, vai Vai, vai É, já, 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 vamos lá, vai, vai Vai, vai, vai Curte aí, ó Eita, sexta-feira chegou Sexta-feira 13, menina, eu vou dançar Curta a vida, porque hoje é sexta-feira 13 Vamos brincar com o vampiro, Zé Cirilo Cadê o vampiro do Zé Cirilo? O vampiro, ó o vampiro aí, ó Zé Cirilo, sexta-feira 13 Sairei à noite em busca de cânico Olha, tem cuidado com a... Com os molares Deve é livre Deve é livre Olha, você sabe quem já tá aqui? O meu amigo Adriano O homem que vai realizar em setembro O festival de pipa Chama-se Pipa Terapia A pipa do vovô não sobe mais Ei, vai A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita coisa O vovô foi passado pra trás Aonde? Olha, essa é a pipa terapia Você vai ver Acho legal esse nome Pipa Terapia Terapia de pipa Rapaz, é uma coisa que vai participar Menino, adolescente Tudo, gente de tudo quanto é idade Olha o urbano Olha o urbano santo Quem é essa daí? Marta Macedo Qual é a outra de onde vem? De onde é que vem essa outra? De onde é que vem? Santa Inês Olha aí Santa Inês Bruno e Maísa de Santa Inês Deixa eu olhar eles assim Deixa eu olhar eles assim Bruno e Maísa de Santa Inês O que que tem em Santa Inês? O que que tem? A Hebe Spineu Mostra aí, ó A Hebe Spineu tá em Santa Inês Tá em Balsa Tá em Imperatriz Tá aqui na Avenida dos Africanos Na Cuba do 90 Em Fortaleza Olha aí, ó Olha aí Rapaz Parabéns, Marcos Parabéns, Silvinha Pelo sucesso Você sabe que os pneus Sailum São os melhores pneus do mundo, viu? Quando você for mudar o seu pneu Você já sabe Sailum, certificação europeia e americana Viu, dona Silvana? Quando o seu pneu tiver careca Você vai pegar a Hebe Spineu Não bota outro pneu Olha lá, vamos lá Eu sou Jennifer Mãe de Miguel Ah, essa aqui é a mãe do Miguel? Que tava aqui? Ah, essa é a tia, né? Ah, é outro Miguel É um, rapaz Não confunde as coisas É outro Miguel É outro Miguel, né? Mãe do Miguel Que legal Cadê a nossa? Cadê a nossa? Ah, o Sinks, ó Tá aí uma oportunidade Que você tem De ter um cartão assistencial Olha aí, ó Tem Sinks? Dermatologia? Tem Tem que ter mais Vamos lá Pergunta se tem mais o que Tem que ter mais o que Vamos lá Vamos lá Ó O tratamento que você merece Atendimento humanizado E de excelência É o telefone 4009-3888 Meu amigo Com o Sinks Você tem uso imediato Após adquirir o seu cartão Você entra no site E esse cartão Tá revolucionando Tem hospital Tem exames laboratoriais Meu amigo Paulo Braide Grande abraço a você O Sinks tá bombando, né? Não Cadê a nossa Graça Baby? A Graça Baby vai ter uma na Coama, não vai? A Graça Baby não vai ter uma loja na Coama Tem uma na Rua de Santana E uma na Rua Grande Aí vem a Graça Baby da Coama A Coama vai ficar toda Baby O seu bebê vai nascer? Vai ter uma luz na sua casa? Uma luz divina? Então, enxovaldo o bebê, já sabe Graça Baby, ó É onde tem coisas lindas, né? Tudo de coisa linda e maravilhosa Para o seu bebê Graça Baby, sucesso total, né? Não Cadê aqui o nosso Quem é essa? John, de onde é John? Ah, lá mora na Copacabana, né? É, mas é na Maioba Tem uma rua lá chamada Copacabana Copacabana Olha, muito legal Muito legal, muito legal Que mais quem vem? Quem mais que vem aí? Família toda ligada no Zé Cirilo Olha, rapaz, olha aí Meu amigo Só faltou o papagaio e periquito Olha aí Eita, meu Deus Rapaz, a família toda, ó E os adolescentes São os maiores admiradores do Zé Cirilo São os adolescentes, não é não? Ria, meu filho Ria, mas ria De sorriso largo Porque eu vou te chamar Para tu transacionar comigo Tu gosta de transacionar? Vamos jogar no ar, vamos lá Ó, migrantes desembarcam na Itália após suspeita de motim Vem cá, ainda tem isso, negócio de motim em navio? Isso não é negócio de filme, não? Ainda hoje tem negócio de motim? Joga no ar, vamos lá 67 imigrantes, incluindo 3 mulheres e 6 crianças, desembarcaram na noite de quinta-feira na Sicília Eles haviam sido detidos porque alguns eram suspeitos de terem participado de um motim após serem resgatados Havia temores de que eles fossem devolvidos à Líbia O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse que os imigrantes seriam autorizados a deixar o barco depois que os procedimentos de identificação fossem feitos Inicialmente recolhidos por um navio de abastecimento durante o fim de semana os migrantes foram transferidos para o navio da Guarda Costeira após chamadas de emergência para as autoridades de Roma De acordo com a imprensa italiana, marinheiros do navio de abastecimento se trancaram na sala de controle e pediram ajuda depois que dois migrantes com celulares e GPS perceberam que o barco estava indo de volta à Líbia provocando uma reação furiosa de alguns a bordo Os migrantes que tentam chegar à Europa estão desesperados para não serem devolvidos à Líbia onde enfrentam abusos e estupros em centros de detenção